Quem fala dos nordestinos não sabe o que é vida boa Mergulhar lá no riacho, também pescar na lagoa Tomar café da manhã com tapioca e broa E tu não sabe o que diz, não fica falando à toa Olha, eu sou nordestina, não vivo passando fome Amêndoim com rapadura, bem melhor que seu danone Tem a galinha caipira pra nós comer com xerém E se tu tá duvidando, vem que dá pra tu também Só passa fome, minha gente, quem não tem coragem de trabalhar Mas aí, se tem chuva, se Deus manda chuva E a gente tem coragem nas mãos, determinação Não só aqui no Nordeste, mas em qualquer lugar do mundo Gente, se você planta, você colhe E Deus abençoa E aí sai, vem pra cá pro Nordeste, vem Chega pra cá que tu não passa fome não